Só de pensar que nós dois éramos dois Eu, feijão, você, arroz Temperados com sazão Só de lembrar nós na combi num domingo Nosso amor era tão lindo Nós desciamos pro boqueirão A combi quebrada lá na praia E você de minissaia Dando bola para um alemão Um alemão de carro convencível E eu mexendo nos fusível Nem vi quando você me deixou Subiu a serra Me deixou no boqueirão Arrombou meu coração Depois desapareceu Fiquei na merda Nas areias do destino Me tratou como um suído Cuspeu no prato que comeu O amor é uma faca de dois legumes A luz anal do vagalume Que ilumina o meu sofrer Eu ainda sinto teu perfume Um cheirinho de estrume Não tá fácil de te esquecer Toda vez que eu lembro de você Me dá vontade de bater Te espancar o meu amor Só porque ele é lindo Só porque ele é lindo, louro e forte Tem dinheiro e um escote Como modes você me trocou Subiu a serra Me deixou no boqueirão Arrombou meu coração Depois desapareceu Fiquei na merda Nas areias do destino Me tratou como um suído Cuspeu no prato que comeu Subiu sim, subiu sim Subiu geladinho gostosinho Subiu geladinho gostosinho